Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar compartilhando com vocês essa sanduicheira aqui que eu ganhei da minha filha do dia das mães. Eu ganhei só ontem o meu presente do dia das mães, gente, porque a minha filha mora longe, ela veio ontem aqui em casa e trouxe pra mim. Eu quero estar compartilhando com vocês. Olha que linda, gente, a sanduicheira aqui. Dá pra fazer lanche, dá pra fazer um monte de receitinha aqui também nela, vai ter um monte de vídeo aí pra vocês na sanduicheira que eu vou estar fazendo. Eu já queria há muito tempo uma sanduicheira dessa, sabe, gente? Já queria ter comprado antes, mas nunca dá, nunca, nunca dá. Aí a minha filha acabou comprando e trazendo pra mim de presente. Eu vou estar mostrando ela aqui pra vocês. Só que daí, gente, ontem quando ela me deu, ela já falou pra abrir, né, pra gente testar ver se tava funcionando, né? A gente ligou ali na tomada pra ver se tava funcionando tudo certinho, porque senão dela ia ter que destrocar, né? Mas tá funcionando assim. Aí, a gente abriu ontem e a minha filha e o meu esposo já testaram, já fizeram um pãozinho nela ali, ó. Olha que linda que ela é, gente. Ela é da Britânia, ó. Sanduicheira da Britânia, ela é a coisa mais linda, ó. Ela é inox e ela é dois em um, né, gente? Porque ela é sanduicheira e grill ao mesmo tempo, ó. Ela é bem bonitinha por dentro, ó. E ela é antiaderente também, ó. Tanto que ela tá até, ó, parece que tem uns glitter nela, ó. Mas é a própria chapinha que é assim. E eu gostei muito, né, gente? Porque quando a gente quer muito uma coisa, você fica muito feliz. Ainda mais de ter ganhado ainda da filha, a gente fica mais feliz ainda, né? O que você quer e você ganha, melhor ainda. E eu gostei, né, gente? Quem que não gosta, né? Então é isso, gente. Isso daí que eu queria tá mostrando pra vocês. Aí quem não é inscrito aí no canal, aproveita pra se inscrever e desde já deixa o seu like.